Isso, isso. Eu não quero que meu filho nasça. Eu não quero que meu filho nasça agora. Deus sabe o que faz, filha. Deus sabe o que faz. Se o seu filho quer nascer, deixa ele nascer. Força, filha. Isso, filha. Assim, filha. Quando eu podia imaginar que meu filho nasceria dessa maneira. E aqui? Eu nasci assim, Rodolfo. E aqui? Eu também. E o bastião também. O neto, ou neta que o barão de Ararona tanto queria, vai nascer na senzala. Com os negros. Você se casou entre os negros. E seu filho nascerá aqui. Entre eles. Meu filho ou minha filha. Só Deus sabe o que será. Se for um menino, ele é capaz de voltar atrás. Mais uma vez e pedir desculpas por tudo que fez. Agora, se for menino, ele a repudiará. Ele é louco, Rafael. Decididamente, ele é louco. Nós vamos matar o barão. E você vem com nós, já foi. Amanhã, quando ele aparecer aqui pra pegar o bastião pra bater nele de novo, nós vamos matar ele. É como dizia o capitão, irmão. Nós somos muito. E as armas dele não podem contar nós tudo. Nossa, empurra. Isso, filha. Isso, filha. Vai, filha. Força. Isso, filha. Ai, todo mundo. Vai. Coragem, filha. Coragem, filha. Coragem. Coragem. Vai. Força. Força. Força, filha. Força, filha. Força, filha. Deixa ele nascer. Deixa essa criança, filha. O mundo, filha. Deixa. Vai. Vai, filha. Vai. Isso, assim. Vai. Vai. Que diabos. Por que é que ele não nasce? Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Calma, filha. Que essas coisas são assim mesmo. Se acontecer alguma coisa com ela, Rafael, ou com meu filho, eu mato ele. Eu juro que eu mato aquele infeliz. Eu mato aquele infeliz. Calma. Nossa, filha, agora. Agora. Nossa, vai. 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 Tá vendo. Mãe! 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 Mãe!